Marmaduke O golpe Não importa se você é grande, Marmaduke, você não pode dirigir Quietinho, Marmaduke, senão não vai roer nenhum osso Conseguimos, Grasby, um roubo perfeito Essa não, deixei as chaves no carro E o que pode acontecer? Marmaduke está lá Vamos, pegaremos esse carro Eles deixaram a chave pra gente Muito bem, mas olhe pra onde vai, ouviu garoto? Cuidado, olhe pra onde vai Eu não posso, eu tenho medo de ver aquilo ali O que? Acabei de ver o carro da fuga Estava sendo dirigido por... Marmaduke Grande fuga, rapaz, você os despistou rápido Grasby, leve o carro para o esconderijo agora, vamos! Vamos! Marmaduke 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 Tchau, tchau.